O livro até de manhã Só pra quando o coração Não tinha nada além de amor Mas não, vontade de perder Pra mim, me pronto Só pra quando o coração Só pra quando o coração Não tinha nada além de amor Só pra quando o coração Só pra quando o coração Só pra quando o coração Só quero, só quero, só Tu tá dizendo que é teu fã Ficar comigo até Não, não, não Não, 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 não Não, não, não... Vamos lá, vamos lá, vamos lá Come on, come on Come on, come on Come on, come on I got an outfit, do I got a nice one? Dash, 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 dash Don't say that you're not Oh no, he's on my door I can't do you 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 Ai que eu tô batida, ah, ai que eu tô batida Ai que eu tô batida, ai que eu tô batida Porque falando voando, a mamãe já chega on Taca, taca liberado, empinando e tomando de acelto A neta das bruxas, vocês não queimaram, hoje fazem magia Com a raba pro alto que manda, não tem nem que fazer o que querem Não abaixa a cabeça pra macho Tá querendo me amar, tá querendo me amar Conta pra mim, vem a outro palpador Desculpa Você chegou e me encontrou Não, 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 não Amém. 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 O que é que é que é que é que é a nossa anúncia da atmosfera occurs numa armada secure O que é que é penaltiê? E liksom... Coga tá manhã e sorte pra até faltar Se é valor, eu não tenho certeza Toda a vez, quando eu vou Eu espero que você entenda Eu quero amar, amor de queda Eu quero que você surpreenda Eu quero amar, amor de queda Eu sei que eu senti Eu sei que eu senti Eu sei que eu senti Assim é a gente Eu sei que eu senti Eu sei que eu senti Ai, eu senti Eu vou pra mim Vem a roupa na lua Me deu, me deu Meu, seu amor Que só quem sabe vai dançar Maravilhosa! Eu vou pra mim Eu vou pra mim Eu vou pra mim Eu vou pra mim Então me imita Vendo outros clones Mas sabe que eu nunca saio do seu fone Quando eu vou me tocar Eu vou pra você Eu sei tudo o que você pensa Meu nome, baby Eu vou pra mim Eu vou pra mim Então me mostra se você consegue Ser capaz Let's go Não perco nada Eu vou pra mim Eu vou pra mim Eu vou pra mim Eu vou pra mim Ah! O que é isso? Feliz 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 Gino, Gino, Gino. Gino, Gino, Gino. Gino, Gino, Gino. Gino, Gino. Gino, Gino.